No meu amor, sempre tendo Tudo pelo meu prazer Meant for a woman's heart Still you rise through it all When I'm out of birth, she's my vitals When I need to laugh, she's my ride or die When I'm out of faith, she's my idol I just killed a man, she's my alibi How's that? 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 How's that Vou voltar Dei um s volunteer Dei ifar Me move seu coração the last time é chor לש No tormentoso Eu preciso blir No mão, sim, meu nome Só que demontado Só que demontado Só que demontado Só que demontado Så que demontado Muito prazer em conhecer O causador de todo teu sofrer Eu vim de longe só pra te dizer Tu é o meu mal querer No meu amor, sempre tem dor Ela é o meu alemão Eu só quero a man, ela é o meu alemão Eu só quero a man, ela é o meu alemão Eu só quero a man, ela é o meu alemão Eu só quero a man, ela é o meu alemão